Chegou a oportunidade que você esperava para cursar o ensino superior. Só nesta sexta e sábado acontece o Vem Pra Uninter Especial, com desconto de até 40% na graduação à distância. E pra você que fez o Enem, a notícia é ainda melhor. Sua nota vale bolsa de até 100%. Mas corra! Você tem poucas horas para aproveitar. Acesse já uninter.com e inscreva-se. Confira também os descontos para a pós-graduação. Uninter, a melhor educação à distância do Brasil. Uninter.com E a melhor educação à distância do Brasil.